Salve, salve galerinha! Tamo junto pra mais um vídeo, ainda pra repercutir a derrota de ontem pra Inter de Limeira, mas não pra falar sobre o que aconteceu dentro de campo. E sim, um comentário do Maurício Noriega feito no pós-jogo, o Noriega que participou da transmissão é um cara declaradamente palmeirense. E ele diz que essa derrota de ontem e toda essa situação que a gente se encontra de estar praticamente fora da próxima fase do Campeonato Paulista é um vexame. Até aí nenhum problema, porque muitos torcedores realmente consideram um vexame e aí a questão de opinião, não tem certo, não tem errado, é ponto de vista. Mas aí ele usou um termo bem infeliz pra se referir à nossa torcida, que foi o que pegou e é o que tá dando esse bafafá, essa polêmica toda. Quando eu falo que o palmeirense sofre um pouco pela falta de representatividade na mídia esportiva, é um pouco por situações como essa. Porque se a gente for analisar as equipes de transmissão das emissoras, tem poucos caras assumidamente palmeirenses. Eu só consigo lembrar do Mauro Betting ou de ex-jogadores que passaram pelo Palmeiras, que tem uma identificação aqui. A gente pode citar o Zinho, mas se você pegar o tanto de groselha que o Zinho vem falando sobre o Palmeiras ultimamente, parece que tem um ranço, parece que tem uma má vontade em analisar o time. Então isso acaba desagradando muito o palmeirense. E quando a gente vai pras bancadas dos programas esportivos, também esse número é bem reduzido. E os que estão lá, geralmente, não agradam. É claro que eu não tô dizendo que o cara tem que ser palmeirense pra falar bem de Palmeiras. Mas não é isso. O que eu acho que faz um bom jornalista, ou o que faz uma boa opinião, é ela ser imparcial. É você reconhecer quando merece, criticar quando merece também. Eu vou te dar um exemplo de um cara que trabalha numa emissora que desagrada muito a nossa torcida, que é a Rede Globo, mas que tem o respeito de grande parte da torcida por ser um cara imparcial, que é o Caio Ribeiro. Eu acho que o Caio Ribeiro comenta bem futebol, eu acho que as opiniões dele são válidas. É claro que em um momento ou outro ela vai desagradar a você, porque opinião é isso, né? Você pode concordar ou não, mas eu acho que, no geral, ele faz um bom trabalho. Assim como, na minha opinião, o Maurício Noriega também faz. O Noriega, eu acho que é um bom exemplo de jornalista. Eu, pelo menos, não lembro de nenhuma outra polêmica que ele se envolveu com a torcida do Palmeiras. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, por favor, comenta aqui nos comentários. Comenta nos comentários, é ótimo, né? Mas, enfim, você entendeu. O Noriega, eu acho que ele é um cara que comenta bem futebol. Eu acho que as transmissões com ele são interessantes, porque ele consegue levantar pontos válidos. E você vê que tem um conhecimento de causa ali do que ele está falando, né? Agora, o que realmente... Eu estou aqui com a fala dele, vamos até reproduzir, para eu não falar groselha, para usar exatamente as palavras que ele usou. Vamos lá, ó. Essa derrota tem que ser avaliada pelo tamanho do Palmeiras, pela história do Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, campeão da Libertadores. Ser eliminado na primeira fase do campeonato estadual é, sim, um vexame. O torcedor pode não gostar de ouvir isso, pode ficar bravinho, pode mugir na rede social dele. Mas isso é um fato, precisa ser avaliado pelas escolhas que o Palmeiras fez em relação a essa competição. Então, no primeiro ponto, eu acho que não tem polêmica, né? Aquilo que eu falei é opinião, se você considera vexame ou não. Mas aí ele entrou com esse mugir, né? Chamando o palmeirense nas entrelinhas de gado, alguma coisa do tipo. Ele foi extremamente infeliz nesse comentário. Ele foi mal, não tem como defender o Noriega nesse ponto, né? Ele foi além, ele saiu um pouco da caixinha. Mas eu vou tentar entender um pouco o lado do cara. Pegando até pela minha própria experiência, tá? Quando o Palmeiras perde um clássico, quando tá numa fase ruim, acabou o jogo. Eu ligo a câmera pra fazer o pós-jogo e eu, muitas vezes, eu me arrependo de coisas que eu falo. Eu acabo faltando com respeito em relação ao treinador, em relação a jogadores e tudo mais. Coisas que eu quero mudar em mim porque não são legais. Depois eu assisto o vídeo e falo, puta cara, o que eu fui falar isso? Mas no momento de cabeça quente, a gente tenta ser o máximo sincero possível. Acaba saindo umas coisas desse tipo, né? Então, pode ser que tenha acontecido o mesmo com o Noriega. Porque pensa, se ele já acha que é um vexame, ele como palmeirense fazendo a transmissão ali, ele devia estar extremamente decepcionado e acabou passando um pouco do tom. Eu não vou execrar o cara por causa disso, falar que esse Noriega, ele é um bosta, olha o que ele falou. Não, eu acho que faltou sim com respeito à torcida. E quando a gente erra e acredita que faltou com respeito em relação a qualquer coisa que seja, o que a gente faz? A gente se retrata. Eu peço desculpa sempre que eu erro aqui e foi o mesmo que ele fez lá. Então, foi uma atitude que, óbvio, desagradou, foi errado e tudo mais. Mas o cara pediu desculpa, eu não vou ficar aqui execrando ele. Ah, Noriega, esse cara, essa cultura de cancelamento, esse negócio que meio que tá em alta, né? Eu acho que existem opiniões e opiniões. A opinião dele foi desrespeitosa, mas eu acho que ela não feriu ninguém como, sei lá, de repente um comentário racista, né? Aí já são outros 500, mas enfim, tô aqui com as desculpas dele também pra não ficar só no ponto onde ele errou, né? Então ele falou o seguinte, ó. Eu usei um termo extremamente deselegante. Foi errado da minha parte usar esse termo, mas quero explicar por que usei. Você vai lembrar quando o Lucas Esteves contra o Mirasol foi perseguido pelos torcedores na hashtag das redes sociais. Ele é um menino que tá iniciando a carreira, um garoto que tem a oportunidade de errar e acertar. Ele tá conhecendo um mundo novo, que é o mundo do futebol profissional. E aquilo me deixou muito revoltado. A perseguição feita direta a um jogador, um jovem jogador buscando a sua carreira, peço desculpas aos torcedores, em geral, pelo termo que usei, que foi um termo muito ruim e grosso. Isso não é do meu feitio. E eu acredito que não seja do feitio dele mesmo. Eu, pelo menos, de novo, não lembro de nenhum outro caso desse. Se aconteceu, deixa aí nos comentários. Mas, enfim, vamos entrar no outro ponto do vídeo, que é a questão do vexame. Pra mim não é vexame, cara. Não é vexame, eu vou merecer a ficada de fora. É claro que é desagradável. Ainda mais ontem, que entrou com um time, com jogadores que em algum momento fizeram parte do time titular ou que ainda fazem e precisam buscar de novo o seu lugar no time, como é o caso do Gabriel Menino. Ele é reserva ou ele é titular? Porque depois da lesão ele saiu do time. E aí, como é que fica? Depois que ele voltar ao ritmo de jogo dele normal, ele vai ser titular de novo? Então, o Everton é titular. Vinha é titular. Quem mais? Vamos lembrar aí. Felipe Melo foi titular na Copa do Brasil. Zé Rafael foi titular na Copa do Brasil. Wesley foi titular na Copa do Brasil. Já falei do Gabriel Menino. Enfim, o Palmeiras não estava com aquele time todo de garotos, né? Então, ontem foi uma frustração grande, porque era um time que poderia e que deveria vencer a Inter... Eu ia falar Inter de Milão. A Inter de Limeira. E não vencemos. Até criamos oportunidades para isso, mas fomos extremamente desplicentes na cara do gol. Alô, Scarpa. Pelo amor de Deus. Felipe Melo também perdeu o gol feito. Luiz Adriano perdeu o gol feito. Então, fica difícil. O time desplicente na cara do gol e ainda no fim do jogo perde. O torcedor fica de cabeça quente mesmo. É normal. Mas não foi por conta de ontem que a gente ficou de fora ou que vai ficar de fora do Paulista. Enfim, foi por conta do planejamento que o Palmeiras teve. Mas a gente tem que entender qual é o cenário. Se você olhar para o calendário, desde o ano passado, o calendário era um negócio que estava sufocante, apertando de tudo quanto é lado. O Palmeiras não tinha tempo de... Era praticamente recuperar jogador e jogar o próximo jogo. Recuperar jogador e jogar o próximo jogo. Se tivesse entrado no Paulista desse ano com o time principal, a gente ia ter uma série de baixas. Pega o que aconteceu ontem com o Wesley. Ele se machucou num jogo onde, teoricamente, não tinha tanta importância assim. E vai saber o que aconteceu. Eu ainda não vi nenhuma notícia sobre o Wesley, se foi uma lesão séria ou não. Mas nada muda o fato de que ele se machucou. Então, cara, o nosso elenco é muito pequeno. Não dá para fazer esse tipo de coisa. Não dá para encarar um calendário desse de maneira responsável. Se a gente for olhar... Há pouco tempo atrás, estava machucado Gabriel Menino, Verón, Patrick de Paula, Breno Lopes, Rafael Veiga, com desgaste muscular ali também, Luiz Adriano. Então, cara, como é que a gente gere o futebol dessa forma? O calendário nos obrigou a usar a base. E a base, infelizmente, é repleta de jogadores que não estão prontos. Tem outros aí que já podem ser utilizados, que podem ter oportunidades para ver como eles se saem no time principal, como é o caso do Giovani, como, de repente, pode ser o Fabinho, o Acácio também, não sei. São jogadores aí que podem... O Garcia, são jogadores que podem ser, sim, testados. Mas tem outros, como o Esteves, que foi citado aqui, que talvez ainda não esteja pronto. Gabriel Silva, Papagaio. São jogadores que não rola. Mas que a gente precisou usar. Então é isso. Se o preço para jogar bem na Libertadores for deixar o Paulista de lado, por mim é um preço que é pagável. Até porque, no elenco principal, o Palmeiras está jogando bem. É um time bem treinado pelo Abel. É um time que está aí com seis pontos na Libertadores e oito gols marcados. E, cara, fez duas partidas muito boas. Contra o Universitário, vamos lembrar, que estava jogando muito até o Imperial ser expulso. Depois o time deu uma desestabilizada e, mesmo assim, conseguiu vencer com um a menos. Então eu acho que... É claro que é decepcionante. É claro que a gente fica um pouco chateado. E eu não vou tirar a sua razão se você achar que é vexame. Mas eu peço para que você olhe por outra ótica e tente entender qual é a real situação do Palmeiras a nível de calendário. E tudo mais que está envolvendo o início dessa temporada. Beleza, rapaziada. Mas eu quero saber a sua opinião em relação a tudo. A vexame, a Noriega. Deixa aí nos comentários. A gente, às vezes, não consegue responder tudo. Quase nunca. Mas a gente sempre lê. Beleza? Tamo junto. Abraço. Valeu.